O Flamengo! Um golaço do Souza! Aos 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo, ele arrancou pela ponta direita, passou como quis pelo Paulo Roberto, fungiu da falta, entrou na área, mesmo com pouco ângulo na saída do goleiro, bateu no cantinho. É no gol do Souza, o Flamengo faz 2 a 0 no finalzinho do primeiro tempo, o André Lofredo. E praticamente mata o jogo, agora dificilmente o Cardoso Moreira tem condição de reagir, jogada iniciada pelo Juan, bom lançamento do Juan, jogador que tem uma boa qualidade no passe e boa jogada do Souza. As pessoas normalmente não esperam esse tipo de jogada do Souza, ele ganhou na habilidade, na força, segurou firme ali o Paulo Roberto e conseguiu tocar na saída do Macula para matar esse primeiro tempo com 2 a 0, o Flamengo melhorou um pouquinho no final. Vamos lá, Bruno, vou ver o Souza. Fiz que na pré-temporada, o time deu a continuidade de fazer aquilo. O Souza a gente viu, o Joel muito irritado nesse primeiro tempo, será que ele ficou mais calmo com esse gol? Acho que sim, acho que ficou sim, ele vai ficar um pouquinho mais calmo. Tá aí o Souza, que é aqui no Ibsen. Ô Ibsen, apesar dessa vitória com o 2 a 0, o time criou algumas chances também, bolas na trave, mas o Joel, na maior parte do primeiro tempo, estava irritado ali na beira do campo. O time ainda está se encontrando, Ibsen? É claro, acho que começo da temporada é sempre complicado, mas acho que o mais importante é que nós conseguimos fazer os gols. É claro que a gente está pecando em algumas coisas, vamos tentar trabalhar mais a bola, ainda mais agora que estão com a menos. Temos que trabalhar bem a bola para poder tirar um pouquinho a equipe dele de trás, que estão marcando individual. Então é claro, o que está claro. É claro que, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.